E olha um susto na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Arassatuba, no comecinho da manhã de hoje. Um acidente com um cavalo solto na pista, por pouco, não terminou em tragédia. A carreta carregada com tomates que seguia no trecho urbano da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, quando atropelou esse cavalo que estava solto na pista. Outro carro que seguia no mesmo sentido não chegou a atingir o animal, mas ao desviar capotou. As marcas da frenagem do veículo ficaram na pista. Por sorte, ninguém ficou ferido. Já o cavalo morreu no local. O trânsito precisou ser desviado por alguns minutos para os trabalhos das equipes de resgate. Agora, o inquérito vai ser aberto para investigar quem seria o responsável pelo animal.